Uuuuh! Bom dia! Bom dia, tudo certo? Estamos quase no Shuaia, aquele prézinho já, já viu uma ou duas montanhas que tem neve em cima, então já já ficamos todos empolgados aí o caminhãozão aí, ó. Mas a gente não vai direto pro Shuaia. Não. A gente vai pra um lugar que se chama Ruta J. Que é onde tem uns campings que fica às margens do canal de Beagle que dizem que é lindo, que é tão lindo quanto o Shuaia. E é engraçado porque é uma ruta paralela que vai mais ao sul que o Ushuaia. E a gente vai fazer uma parrite olha lá, vamos gastar uma carne. A gente tá louco pra comer uma carne. Um churrasco faz tempo que a gente não come churrasco. E a gente tá no pleno verão, mas aqui verão é tipo assim, 20 graus é verão aqui. É, neste momento 17 graus de dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha essa paisagem. É muito lindo. Nossa. O que é esses picos nevados? Indo reto aqui e vai para lá no Shuaia. só que a gente antes de ir para a cidade do Shuaia a gente vai especificar os interiores. É um lugar que a gente tá se enfiando. Se contar ninguém acredita, né? mas é um wild camping, né? É lindo. Quando a gente chega ali, o guardinha pergunta onde é que a gente vai, o que a gente quer, a gente fala só. Não anota a placa, nada. Só indo. Um parquezinho, né? Sim. É uma rota diferente aqui. Música Estamos quase chegando no nosso camping. Olha que lugar fora do normal. Música Música Um lugar, como é que eu já não sei mais o nome? É um lugar muito legal. Olha aqui atrás da gente, aqui as montanhas. Povoado Almanza. Povoado Almanza. Aqui a gente vai agora montar o acampamento. Aqui já estamos abrindo a barraca. E vamos dormir aqui, com esse cenáriozinho que tá aqui. Coisa linda. Tem um riacho aqui do lado, que tá correndo uma água aqui. Água de degelo. Água de degelo. Aqui as montanhas, né? Um pouco de neve ainda, embora que já esteja no verão, né Camila? Mas tá frio. Mas tá frio, tá frio. A gente tá bem casacadinho aqui. E aqui a gente vai fazer uma parride aqui. Nós vamos fazer um churras. Vamos mostrar pra vocês, tá bom? E aí amorzinho, o que que tem? Vai sair uma maionese com salada de tomate e churrasco. Fui pegar água. Fui pegar água. Fui pegar água pra lavar a louça, pra lavar a mão, pra... A gente não tem que gastar nossa água potável. Essa água direta dos degelos. Desgelos patagônicos. Águas patagônicas. Para de ser doida! O que a Camilinha tá fazendo? Lavando a churrasqueira. Lavando a churrasqueira? Tá mais uma coisa do marido fazer? Não, mas aqui eu gosto. Tu gostas de lavar a churrasqueira? Eu gosto. Tu gostas de lavar ou tu gostas de lavar aqui? Aqui.